E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos, qual é sua profissão? Um rugido e naquele dia tremeu a terra Nascia um menino pronto pra guerra Desde pequeno, treinando, aumentando seu vigor Sem sentimentos, sem sentido Lutando bravamente, somente pelos seus Descendente de Hércules, o semideus Aprendeu a lutar, sempre estava atento Quando o menino foi solto ao relento Sem comida ou bebida, um frio que congelava Na calada um animal avistava Famita imaginava presa em uma cesta Enorme, o bicho parecia uma besta Com mãos firmes, passos com clareza Apenas um golpe demonstrou sua frieza O primeiro triunfo morto, ele não estava Com o casaco da presa, leone das reis de Esparta Sem recuar, sem perdão Sem sentir dor, é só coração Sem piedade, sem tremer Sem se exaltar, sem correr Morrer em batalha é uma roupa que poucos terão São poucas perdas, mas todas afetam o coração A nossa luta nunca será igual Os Espartanos Mesmo sem a benção, foram convocados Contra um exército, 300 soldados Os mais bravos guerreiros Contra um ditador, mostrando a sua bravura O rei é inspirador, em cima do penhasco Avistou a paisagem, naquele dia Foi feroz a tempestade Todos bravejavam, gritavam, comemorando Apenas o rei manteve o recado Espartano, um traidor foi tentado Corrubido, entregou pros peças Agora o rei corre perigo É hora de mostrar capacidade Sem recuar, sem piedade O ditador reconhece, não quer seguir adiante A vista de longe, o elmo é sufocante O escudo pesado, ajoelhou a sordom Errou seu alvo, mas a honra foi maior E de um grego livre, a outro Se espalharam as palavras De que o ousado Leônidas e seus 300 espartanos Tão longe de casa Deram suas vidas, não só por Esparta Mas por toda a Grécia E pela promessa que nossa terra encerra Agora, aqui nesse rochoso trecho Chamado Tateia As hordas de Xerxes serão todas aniquiladas E assim, os bárbaros se acotovelam O mais puro terror lhes oprime O coração com dedos gênicos Pois sabem os horrores sem piedade que sofreram Nas espadas e lanças dos 300 Agora eles avistam Pela Campina 10 mil espartanos Comandando 30 mil gregos livres O inimigo tem 3 homens para cada um de nós Ótimos números para qualquer grego Hoje, libertaremos um mundo do misticismo e tirania E começaremos um futuro mais brilhante do que podemos imaginar Agradeçam homens A Leônidas e seus bravos 300 A vitória Sem recuar Sem perdão Sem sentir dor É só coração Sem piedade Sem tremer Sem se exaltar Sem correr Morrer em batalha Uma morra que poucos terão São poucas perdas Começou assim por todos Era maltratado Sempre humilhado Deixado de lado Moleque sem esperanças Nunca foi revoltado Apanhava e acertava Sempre muito calado Sua vida era rotina De pés cola e tomar surra Nunca contava nada Nunca pediu ajuda Que ninguém imaginava Era sua opção A cada dia aumentava ódio No seu coração Na escola só gostava de uma mina Em segredo era isso Ela nem eu conhecia Certo dia essa mina Veio com ele e falou O moleque abismado Quase não acreditou Chamou ele pra sair Então ele foi com ela Ele ingênuo nem percebeu Que isso ia dar E morto Os dois juntos andando Num beco lado a lado E de repente o garoto Por todos foi cercado Ela ria da cara dele Ele só olhava Merde lixo fracassado Cê não tem chance comigo Nesse momento o garoto Então sentou a correr Mas eles o seguraram E começaram a bater O garoto apoiou muito Ficou quase consciente Mas nunca esqueceu Do rosto Inteligente Bem baixinho Ele falou Pra todos escutarem Guardo o que eu tô falando Um dia vou me vingar Ele levanta e vai pra casa Chorando e mancando E veio uma academia E um homem observando Então ele se aproximou E achou aquilo demais Perdi como ensinar Artes marciais Então entrou Se esforçou E começou a aprender Era difícil Mas ele não desistia De crescer Seu mestre ensinou O que tá dentro de você Você que manda No seu corpo E não ele E você Superando seu domínio Cada dia ele sofria O treinamento Era duro Mas ele não desistia Então três anos se passaram Ele tava preparado Nada podia pará-lo O discípulo Foi então Se soubesse Levou no campeonato Muitos não acreditavam Mas só varia o contrário Foi sua primeira luta E ele causou discórdia Venceu e deixou no chão Um outro com a sua giratória Eles olhavam sua força de unidade Vencendo os oponentes Com sua força de vontade Naquela batalha tava os moleque Que implicavam Olhando para o garoto E não acreditavam Foi sua última luta Ele lembrou do que passou Olhando pra aquela gente Então ele lutou A angústia e a aflição Encheram o seu coração Descarregou isso no corpo E se tornou o campeão Saindo dali Ele tava sem no sentido Ele percebeu isso Mas se fez de despercebido Entrou no beco de propósito É a hora da sua vingança Mesmo o cara chegaram nele Só tinha confiança Chegaram nele e falaram Se está acertado Ele falou Então beleza Vai ter porrada pra todo lado Parecia um animal Era algo banal Jute soco E todo lado Estavam passando mal A nossa raiva e ódio Porém ele estava reunido Ele perdeu a cabeça A sua fúria Era infinita Os valentões não tinham Nem como reagir Ontem pensava em fazer algo Ele já vinha os atingir Deixou todo no chão Três com o braço quebrado Pretendia matar todos Mas pensou em algo Lembrou do que o seu mestre ensinou Nunca fazer mau uso Com aquilo que ele passou Quando ele sai Todo no chão Ele não ligava mais Já era um campeão Viu que perdeu a cabeça Deixou aquilo de lado O sangue na mão Sangue dos seus adversários Ele já estava indo embora E não acreditou naquilo Os caras que ele bateu Chamando ele de incrível Ele se tornou terrível E todos reunidos Imploraram e pediram Para ser o seu discípulo E aí Tchau.